Lá-lá-lá-lá-lá-lá Eu vinha pela madrugada Pela avenida toda iluminada Amanhã os ranchos vão passar E o meu amor vai desfilar Já vejo o meu amor sorrindo Ganhando aplausos da multidão Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Eu vinha pela madrugada Pela avenida toda iluminada Amanhã os ranchos vão passar E o meu amor vai desfilar Já vejo o meu amor sorrindo Ganhando aplausos da multidão Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Eu vinha pela madrugada Pela avenida toda iluminada Amanhã os ranchos vão passar E o meu amor vai desfilar Já vejo o meu amor sorrindo Ganhando aplausos da multidão Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Ai, 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 ai Obrigado.